Se você que tá solteiro, não botar a mão pra cima A partir de amanhã, ao meio-dia, você vai começar a namorar Quem quer namorar aí? Tá querendo namorar, é? Quem quer namorar? E quem quer ficar o ano de 2019 todo solteiro? Quem quer, quem quer, quem quer? Quem tá casado, fica em casa, vai, vai É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Vem bebê Eu tô no baile, eu tô curtindo, odiado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Valeu galera, valeu Um beijo, um beijo pra um de bebê Um beijo pra um de bebê Um beijo pra um de bebê Que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso Beijo, 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 beijo Beijo bebês, beijo bebês, beijo bebês Legenda por Sônia Ruberti